Saber utilizar os resistores de pull-up e pull-down é fundamental para você que desenvolve projetos com o Arduino e ESP32. Utilizando esse pequeno componente, esse resistor, essa ligação desse resistor, é fundamental para ter confiabilidade na leitura de dados com o Arduino. Então, é exatamente isso que eu vou te ensinar no vídeo de hoje. Opa, aqui é o Luan e seja muito bem-vindo em mais um vídeo no canal da Indiezer. Aqui a gente fala sobre Arduino, ESP32 e vários assuntos de automação residencial. E, mais especificamente no vídeo de hoje, eu vou te ensinar e explicar como utilizar os resistores de pull-up e pull-down nos seus projetos e por que são tão importantes e por que você deve saber utilizá-los da forma correta. Mas, antes da gente partir para o conteúdo do vídeo, não esquece já de deixar um like aqui, que ajuda demais o YouTube a entender que o nosso conteúdo é relevante e assim ele mostra para mais pessoas e o nosso canal cresce cada vez mais. Também, verifica a sua inscrição aqui no nosso canal. Caso você não seja inscrito ainda, se inscreve e dá uma força para o nosso trabalho, beleza? Então, já para começar aqui, eu quero mostrar para você como que é a configuração da ligação dos resistores de pull-up e pull-down. Então, deixa eu mostrar aqui, abrir aqui para vocês. Então, aqui a gente tem o de pull-up e aqui a gente tem o de pull-down. E como que é a ligação? Primeiro, aqui no de pull-up, a gente tem um resistor, o nosso resistor de pull-up, ele é ligado direto aos 5 volts e a outra extremidade dele vai direto para a entrada do nosso microcontrolador. Aqui, dessa ramificação aqui que sai, desse nó que sai do microcontrolador, o que vai para o microcontrolador, a gente tem um botão direto no terra. Então, como que vai funcionar aqui? Aqui a gente vai ter 5 volts indo sempre direto para a entrada do microcontrolador. Quando a gente aperta o botão aqui, a corrente sempre busca o caminho mais fácil, né? Então, ela vai direto para o terra e a gente vai ter 0 aqui na entrada do microcontrolador. Então, ele vai ter 0 quando a gente apertar o botão e quando a gente soltar, ele vai ter 1. Então, fazendo um exemplo aqui simples para vocês entenderem. É um botão mesmo que liga e desliga. Quando eu aperto, quando eu falar que tem 0 na entrada do microcontrolador, eu quero apagar uma luz. Quando eu soltar, que tiver 1, eu quero acender aquela luz. E por que não ligar direto, né? Porque quando não tem nada conectado na porta do microcontrolador, não quer dizer que tem 0. A gente só tem 0 quando realmente tem o GND conectado a ele ali. Quando não tem nada conectado a ele, ele fica flutuando. Ele pode ser que, às vezes, ele ache que está ligado, que está desligado. Ele fica variando ali o seu sinal. Por isso, é muito importante essa configuração. E a mesma coisa aqui, falando agora do pulldown. Ao invés de a gente mandar 1 direto lá para o microcontrolador, a gente está mandando um resistor conectado direto ao terra, ao GND, indo direto para o resistor, garantindo que ele tem 0 quando não tem nada ligado. E o botão, fazendo contato aqui com os 5 volts, assim que a gente fechar, ele vai fechar aqui o sinal. Como eu falei, a corrente sempre busca o caminho mais fácil. Então, quando ela chegar aqui, ela vai ver que existe uma resistência. Ela vai para a entrada do microcontrolador e vai falar que tem 1 ali, está ligado à nossa entrada. E funciona da mesma forma, como eu falei. Quando a gente apertar, vou mandar 1. Quando eu soltar, vai mandar 0. Então, é dessa forma e esse é o motivo da gente utilizar os resistores de pullup e pulldown nos nossos projetos. Mas, para não ficar só aqui na teoria, vou mostrar ali para você, na prática, como funciona. Mas, antes de eu mostrar a ligação, eu quero mostrar um código simples que eu fiz aqui, só para vocês entenderem. Então, só iniciei aqui a serial, para a gente ver aqui no monitor serial, e defini que o pino 10 será uma entrada. E aqui, eu dei o serial print, lendo a entrada digital, o pino 10 dando o digital read, e um delay de 1 segundo só para ele ir printando aqui. Então, eu vou mostrar para você a forma correta, a ligação correta ali com pullup e pulldown, e depois tirando lá o resistor para você ver como que ele fica maluco. Então, vamos abrir aqui o monitor serial. Então, você vê, ele já está printando 0 aqui, porque ali não estou apertando. Então, beleza, eu já estou aqui com a conexão, um resistor, acho que não dá para ver, está pequenininho, mas eu tenho um resistor aqui e o botão. Quando eu segurar o botão, ele vai mostrar 1, porque eu estou com o resistor aqui de pulldown. O resistor está indo direto para o GND, e eu estou fechando aqui o contato com o positivo. Quando eu solto o botão, ele volta para 0. E aqui, eu vou retirar o nosso resistor. De início, ele continua normal, agora ele já mostrou 1 ali, está vendo? Eu nem estou apertando, ele está mostrando 1. Porque o microcontrolador, ele não tem nada chegando na entrada dele, né? Não tem ali uma referência para dizer que está 1 ou 0. Agora, ele mostrou 0, totalmente aleatório, vou apertar aqui, está vendo? Ele não funciona direito, porque ele não tem, ele fica variando ali, sozinho, 0 e 1. Então, isso pode causar muitas interferências no seu projeto. Por isso que é muito importante você saber utilizar os resistores de pullup e pulldown. Isso aqui serve também para o pullup, que eu estou usando o pulldown. Aí você deve se perguntar aí, né? Luan, mas eu sempre vou precisar utilizar esse resistor nos meus projetos? Não tem um jeito mais simples de fazer isso? Eu não posso só ligar ali o meu resistor para funcionar? E nos projetos com o Arduino e com o SP32, existe uma forma de fazer isso. E é utilizando os resistores internos de pullup que eles têm. E como que a gente utiliza esses resistores? É somente no código, vou mostrar aqui para vocês. Então, aqui a gente está com um input, então o que a gente pode fazer? A gente pode usar o input underline pullup. Você vê que aqui na ideia 2.0 ele já mostra, a gente vem aqui, ó, input pullup. Dessa forma, a gente não precisa ter esse resistor externo. Ele vai utilizar o resistor interno do próprio Arduino para fazer essa configuração. Só que, como eu falei, é um resistor de pullup, não um resistor de pulldown, né? Então, vamos passar o código e ver funcionando na prática. Então, beleza. Já passei, tirei o nosso resistor aqui. E agora eu só tenho o fio aqui, ó, ligado no botão, né? Um indo direto para o Arduino e outro vindo de GND. E aqui ele está mostrando, né, como você pode ver. Um, quando eu segurar o botão, ele já vai para zero e não tem nenhuma interferência. Porque a gente está utilizando um resistor de pullup interno que o próprio Arduino tem, né? O próprio Arduino aqui, o próprio Arduino, aquela eletrônica interna dele, ele já tem um resistor de pullup interno, né, na eletrônica dele mesmo. Então, ele já faz essa função. Então, esse é um jeito mais prático de você utilizar, sem precisar ter que ficar usando um resistor externo para os seus projetos. Mas é muito, como eu falei no início, é muito importante você saber como esses resistores funcionam, saber como fazer a ligação dele, entender como eles funcionam para que você desenvolva os seus projetos da forma correta, beleza? Agora me conta aqui nos comentários se você entendeu, se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, beleza, que eu te respondo. Por esse vídeo é só, espero que você tenha gostado e curtido. Caso você queira aprender a utilizar o Arduino para fazer suas automações residenciais e controlar tudo de uma casa mesmo, lâmpadas, TV, ar-condicionado, portão da garagem, realmente tudo aí que sua criatividade permitir, no nosso treinamento a gente vai muito a fundo em tudo que você precisa saber, desde a programação do Arduino, o desenvolvimento dos aplicativos, as ligações elétricas e eletrônicas para controlar tudo de uma casa. O link do treinamento está na descrição do vídeo, beleza? E caso você precise de componentes aí para os seus projetos, Arduino, SP32, módulo relé, resistores, jumpers, os nossos parceiros da eletrônica Ômega dão 10% de desconto utilizando o cupom ENDEIZER10. O link deles e o cupom está na descrição do vídeo também. Bom, por esse vídeo é só, espero que você tenha gostado, deixa o seu like aqui, realmente ajuda demais a gente, não custa nada para você, é só clicar ali rapidinho e ajuda muito o nosso trabalho. caso você não seja inscrito no canal, se inscreve, beleza? Me segue também lá no Instagram, arroba ENDEIZER, que eu posto muito conteúdo por lá, todas as novidades eu posto por lá, e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço, valeu, falou e até mais!